Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando, a viola é o meu trabalho No lugar onde tem seca, eu disse de lá não caio Levanto de madrugada, me pego um bingo de orvalho, chora a viola Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro encortado Eu conservo a minha tropa, o meu cavalo ensinado Um fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça, vejam só o resultado Minha casa não é chique, mas tem de tudo o que eu preciso Valorizo a amizade, falo a verdade, não sou indeciso Quem quiser me conhecer, será um prazer Se for boa gente, caboclo que é bom de raça Com cachaça ou sem cachaça, não se enrola, diz o que sente Lá em casa todo dia, virou mania ou tereré Pra conversar não tem hora Tocamos conversa fora, do jeito que a gente quer Nós é caipira porque nós pode, nós fala errado porque nós quer Nós da PC é um bom virado, nós gosta muito é de mulher Mas o bem fica melhor ainda é se tiver O bicho de pé Caipira é só esse nosso jeito, mas na verdade nós tem estudo Nós é caipira só por prazer, graças a Deus nós tem quase tudo Nós não precisa pegar da enxada porque nós usa computador Nós é caipira enquanto estuda depois nós vira Caipira doutor Nós é caipira, mas é moderno que vai na festa e cai na gandaia Nós é caipira que tem dinheiro, gasta e diverte porque trabalha Nós é caipira motorizado, nós tem estilo e nós tem razão Nós é caipira e nós tem orgulho de carregar essa tradição